Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos em meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo mais uma novidade e hoje mais uma dica no vídeo tutorial. Não se esqueçam de deixar o like, os likes estão fracos aí nos vídeos, mas tudo bem galera, não é obrigado a dar like, mas se puder dar aquele like maroto, ajuda demais o canal a sobreviver neste mundo aí de violência no mundo do YouTube. Mano, é o seguinte, estamos nessa localização aqui onde vocês podem ver que temos algumas pedras diferenciadas aqui, ok? Bom, hoje vou mostrar uma localização de farm pra vocês de algo que vocês estão pedindo muito, de sílica, sim, as pérolas, mas no caso isso daqui seria uma sílica bruta, né? No caso não seria as pedras, mas a localização vou estar colocando aqui pra vocês, essa daqui ó, é 9.8, 58.6 que no caso seria a parte da terra de ninguém. Lembrando que pra vocês virem aqui, tem que vir rápido e o pessoal entrou no servidor aqui, mano, o Daniel entrou aqui, mas é o seguinte, eu abri o servidor só pra mim fazer este tutorial, tá? Não estou abrindo mais o servidor, o pessoal tava perguntando pra mim, tá, tu vai abrir o servidor? Não, não será mais aberto o servidor, o servidor vai dar um tempo e tal, mas estamos aí. Bom, antes de mais nada eu gostaria de estar mostrando pra vocês que isso daqui é real, tá? Vamos pegar aqui a picareta pra estar farmando, né? Vamos lá, vocês podem ver que vai sair ali ó, ó, silicate, silicate ele pegou 4, vamos ver com o machado quanto que ele vai pegar. Vamos fazer os testes, né? Vamos ver se é com o machado que vai pegar mais ou se é com a picareta. Bom, vamos lá. Bom, silicate pegou 19 em uma pedra, pegou 21, agora vamos com a picareta só pra fazer o teste, pessoal. Bom, silicate pegou 4, então é com o machado que tu farma esse silicate, tá? Esse silicate, ele é nada mais ou nada menos do que o substituto das sílicas. Sim, aquelas pérolas que vocês gostam de estar pegando e tal, isso daqui é um sistema de farm. Você vê essa pedra aqui totalmente diferenciada, meio arrosada, toda colorida aqui, vocês vão e pegam ela. Lembrando que a terra de ninguém, ela tem aquele sistema onde a sua fome cai rapidamente, né? Então, isso daí pode ser que aconteça alguma coisa aqui de diferente, né? Então, mano, é o seguinte, o que eu quero falar pra vocês? A fome vai cair, vocês vão morrer, então recomendo vocês não virem pra cá, tá? Recomendo vocês não virem pra cá, recomendo vocês virem aqui mais... Vamos dizer assim, um pouco mais preparado, né? Eu tenho que ver qual bicho que ele é imune a essa radiação, né? Pra gente tá fazendo o esqueminha certinho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, galera, voltei aqui, ó. Então, é o seguinte, pra vocês estarem pegando, a melhor coisa que vocês vão estar pegando é com o machado, tá? Então, recomendo vocês virem preparados aqui. Vamos ver qual bicho que é imune a esse tipo de radiação, tá? E isso daqui, sim, galera, é sílica. É sílica bruta, né? No caso, não seria as pérolas, né? Mas isso daqui, ela substitui a sílica que vocês estão acostumados, tá? Então, isso aí vai ajudar muito vocês aí no farm. Tem algumas pedras diferentes, vocês podem ver, tem muita, muita, muita pedra aqui mesmo. Tem muita. Vamos dar uma aprofundada aqui pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Com certeza vai ter muita aqui, ó. Ó, falei pra vocês, tem muita, muita, muita sílica aqui, ó. Muitas pedras de sílica. Só que lembrando que aqui é o local onde você pode sofrer muita radiação. E tem bicho aí violento, ó. Vocês podem ver, tem giga, tem outro giga aqui. Então, quer dizer, tomar uma mordida aqui é fatal, né, mano? Então, vamos dar uma ida aqui pra baixo aqui, que tinha uma pedra diferenciada ali também. Que eu quero também saber qual que seria o farm dela. Vamos ver aqui, essa daqui, ó. Vamos ver. Eu vou bater nela aqui, vamos ver o que a gente pegou. Olha, petróleo, cara! Isso aqui seria pedras de petróleo. Olha que bacana, isso aqui eu não sabia. Então, onde encontrar petróleo, ó? Você vai formar petróleo aqui e já tem metal aqui. Então, galera, dá pra tá fazendo muita coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A localização eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Deixa eu já mostrar. Ó, sílica, ó. Silicate, né? Isso aqui dá pra você estar substituindo a sílica de boa, tá? Deixa eu colocar aqui só pra mostrar a localização novamente, tá? Aqui, ó. 11.2, 59.8. Uma localização bem top pra você estar vendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis!